Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradeço esta oportunidade que o requerimento do PSD e a sua aprovação pela Comissão me dá de vir a esta Comissão, coisa que faço sempre, como sabem, com todo gosto, até porque o Estado de Emergência não significa em nada a suspensão da democracia, das instituições democráticas e, portanto, também do escrutínio do Governo pela Assembleia da República, além de que este esforço gigantesco em que todos estamos é um esforço que faremos tanto melhor quanto mais unidos e mobilizados estivermos todos. E concordo a 100% com o que o Sr. Deputado disse no início, é que a única, a melhor arma que nós temos é a verdade, é a transparência, é a melhor informação possível e também é a consciência de que nós precisamos da gravidade da situação que enfrentamos e também da nossa capacidade de superá-la. Ainda agora às questões que o Sr. Deputado colocou, pela ordem porque as colocou, quais são, quantos portugueses estão hoje com pedidos de, ou melhor, quantos portugueses pediram apoio ao Ministério dos Negócios Estrangeiros para os apoiar nos seus planos de regresso a Portugal. Desde que este processo se iniciou, foram 4 mil os portugueses que solicitaram apoio ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Há situações em relação às quais os respectivos processos de apoio estão concluídos, assim considero que está concluído o processo ao regresso de apoio ao regresso de portugueses da Argélia, ao regresso de portugueses do Egito, ao regresso de portugueses da China, ao regresso de portugueses do Chipre, ao regresso dos portugueses que estavam a bordo na Vila Cruzeiro ao largo dos Estados Unidos, ao regresso de portugueses do Irão, ao regresso de portugueses do Japão, que estavam a bordo de um navio de cruzeiro atracado no Japão, o mesmo em relação às Maldivas, o mesmo em relação a Marrocos, o mesmo em relação à Mongólia, o mesmo em relação ao Panamá e à Costa Rica, o mesmo em relação à Polónia e o mesmo em relação à parte do primeiro processo de pedidos que nos chegou da Singapura e o mesmo em relação à Tunísia. Isto significa que não venhamos a ser confrontados no futuro próximo com novos pedidos de apoio provenientes desses países? Não. Este é um processo dinâmico. Dou um exemplo em relação a um programa específico que nós criamos de contactar todos os estudantes Erasmus, um programa sobre o que a Senhora Secretária de Estado poderá falar com mais pormenor noutra intervenção. Nós começamos por utilizar a lista de todos os estudantes Erasmus recenseados pela Agência Nacional que gera o programa Erasmus em Portugal, eram cerca de 4 mil, na ordem da grandeza. Eles foram contactados um a um e a todos foi perguntado onde estavam, se queriam, se continuavam em países estrangeiros, se queriam permanecer nesses países, se quisessem regressar, se precisavam de apoio e que tipo de apoio precisavam. Quando concluímos este processo descobrimos que havia estudantes que se queixavam não ter sido contactados. Como é que isso era possível? Era possível, infelizmente, porque haveriam mais umas centenas largas de estudantes que estavam no programa Erasmus, mas cujas instituições de origem em Portugal não tinham identificado junto da Agência Nacional. E, portanto, fizemos uma segunda volta deste programa, contactando os estudantes dessa nova lista. E assim faremos à medida que seja necessário. Portanto, para manter a verdade, o registro da verdade, eu devo dizer que esta informação, relativamente aos 4 milhares de portugueses que já pediram apoio, é uma informação que não é a informação final do processo, que ainda está em curso, e mesmo em relação a casos que nós já demos por concluídos, o caso mais evidente é o de Marrocos, 4 voos repatriando todos os portugueses que pediram apoio. Aliás, o último voo já veio relativamente vazio, nada nos diz que não venha hoje, amanhã ou depois de amanhã, a receber um pedido de apoio de mais viajantes portugueses ou outros portugueses em Marrocos. Evidentemente que, se recebermos esse pedido de apoio, a ele responderemos. A minha estimativa, tendo em conta os casos que já foram resolvidos e os casos pendentes, é que alguns entre 2 mil e 3 mil portugueses, viajantes, ocasionais em todo o mundo e ou estudantes, estejam hoje ainda a precisar de apoio nosso para operações de regresso a Portugal. Essa é a minha melhor estimativa. Quanto aos casos que são mais difíceis, os casos que são mais fáceis são os do interior da União Europeia. Continua a vigorar o regime da mobilidade da livre circulação no interior da União Europeia e dos países associados à União Europeia no espaço Schengen, como a Suíça, e também para este efeito o Reino Unido conta como se fosse a União Europeia, dado o acordo de saída. E, portanto, em relação aos portugueses turistas que foram apanhados por esta confusão num país europeu, as fronteiras estão abertas, as rotas aéreas estão em curso, as fronteiras terrestres também, e vigora o princípio da mobilidade. E, portanto, é, digamos, o caso mais fácil do ponto de vista de providenciar apoio requerido quando ele é requerido. Há exceções, mas são exceções ditadas por restrições de natureza sanitária. Isto é, nós acertamos com os espanhóis que durante um certo período de tempo as fronteiras terrestres entre Portugal e Espanha só estavam abertas em nove pontos e que as ligações aéreas, as ligações marítimas e as ligações ferroviárias eram suspensas. Mas isso não preclude o direito de residentes em Portugal, sejam portugueses ou titulares da autorização de residência em Portugal, regressarem a Portugal e, inversamente para Espanha, nem preclude o direito dos trabalhadores transfronteiriços de fazerem as deslocações necessárias para o seu trabalho. Em relação a Erla à Itália, passa-se um caso semelhante, por razões também de restrição sanitária. As próprias autoridades sanitárias italianas começaram por circunscrever uma chamada Zona Vermelha no norte da Itália. Nós correspondemos com a suspensão de voos a partir dessa zona e quando as autoridades italianas estenderam ao conjunto do território a declaração da emergência, nós dispendemos os voos a partir de toda a Itália. Quais são os casos mais difíceis? Os casos mais difíceis são aqueles em que, por decisão unilateral dos respectivos países, as ligações aéreas com Europa ou com alguns países europeus foram cortadas, ou o espaço aéreo foi fechado, ou, inclusive em alguns países, a lei marcial foi imposta. Porque aí, nessas circunstâncias, as ligações normais, e designadamente as ligações de natureza comercial, ficam impedidas. E, portanto, nós temos hoje em países que suspenderam as ligações aéreas com a Europa portuguesas, viajantes ou residentes, que, enquanto durar a interdição decretada por esses países, estão impedidos de realizar voos de regresso para Portugal. O que é que temos feito nessa circunstância? Temos realizado operações, a nível nacional ou a nível europeu, pedindo às autoridades exceções para o efeito específico de regresso de cidadãos portugueses ou europeus aos seus destinos, aos seus países. Há países, que queria, aliás, agradecer aqui publicamente, que têm sido extremamente cooperativos no acolhimento destes pedidos. Exemplo, os países africanos de língua portuguesa. A TAP realizará hoje voos para o Sal, para a cidade da Praia, ao abrigo, justamente, de autorizações excepcionais das autoridades cabo-verdianas, para facultar o regresso de portuguesas a Portugal, portanto, e contamos que amanhã faça os mesmos, o mesmo tipo de operações, portanto, faça voos quer para Bissau, quer para São Tomé e Príncipe. A TAP tem também um voo previsto amanhã para Luanda e teve ontem um voo para Moçambique. E, portanto, eu queria aproveitar esta oportunidade para agradecer publicamente a extrema cooperação que as autoridades destes países que referi têm mostrado em relação aos nossos pedidos de realização de voos, em circunstâncias em que, em alguns destes países, as ligações aéreas com a Europa e, portanto, também com Portugal, estão suspensas. Outros exemplos, de que o exemplo máximo será hoje a Venezuela, decisões próprias de suspender as ligações aéreas com a Europa, se somam a decisões anteriores de suspensão de voos da TAP de Lisboa para Caracas e aos efeitos que são ainda mais graves nestas circunstâncias de crise sanitária das sanções decretadas pelos Estados Unidos. Não as sanções decretadas pela União Europeia, porque essas se dirigem apenas a pessoas, mas sim as sanções decretadas pelos Estados Unidos. E, por isso mesmo, uma das, não diria das conclusões, porque a reunião foi informal, visto que se realizou em formato de videoconferência, mas a uma das orientações que saiu ontem de manhã da reunião dos ministros estrangeiros da União Europeia, foi justamente a orientação para agir junto dos Estados Unidos, no sentido de os Estados Unidos permitirem que o comércio humanitário seja claramente excetuado do regime de sanções que tem aplicado, quer ao Irão, quer à Venezuela. Se há consulados fechados, não. A atividade dos consulados e das embaixadas permanece. Há vários consulados que fecharam o atendimento presencial ao público por determinação das autoridades locais. Há vários consulados em que esse atendimento presencial só se faz por marcação prévia e em circunstâncias de emergência por determinação das autoridades portuguesas. Mas todas as embaixadas e todas as secções consulares das embaixadas e todos os consulados estão em funcionamento. Mas a ordem que o dei foi de suspender todas as restantes atividades que não sejam essenciais para concentrar todo o nosso esforço no apoio consular. Essa é a ordem que toda a rede diplomática está, toda a rede externa está a cumprir. Quais são as outras questões essenciais para as quais o Ministério dos Estrangeiros tem evidentemente de estar orientado? A primeira das quais são as relativas aos processos de decisão europeus, designadamente aqueles que também têm a ver com o processo de repatriamento e de apoio consular. Qual é o nosso plano de contingência? Quais são as nossas prioridades? Muito simples. A primeira prioridade é mais imediata, é de resolver os problemas, que aliás são inúmeros, que afligem viajantes ocasionais que ficaram retidos em países terceiros por decisões tomadas por as autoridades desses países ou pela União Europeia mais recentemente. Porquê que essa é a primeira prioridade? Porque decorre da definição de viajante ocasional, quer dizer, esses não são os países da sua residência. Esses são países em que se encontravam a título de turistas, é a larguíssima maioria, ou a título de empresários, de trabalhadores, de agentes cívicos, de ativistas, etc. E, portanto, a sua prioridade essencial, o seu objetivo essencial é regressar quanto antes a Portugal e é o apoio a esse regresso que nos mobiliza. Depois há uma segunda prioridade, porque é um caso específico, é um caso que fica, digamos, meio a caminho entre a figura do viajante e a figura do residente. Qual é esse caso? É justamente o dos estudantes. Porque os estudantes, muitas vezes, estavam, por exemplo, os estudantes portugueses na Polónia, a fazer um semestre ao abrigo do programa Erasmus, o que quer dizer que tinham a residência estabelecida apenas durante este semestre. Em muitos deles, na larga maioria dos casos nos países europeus, as respectivas atividades presenciais nas universidades estão suspensas. E, portanto, eles não têm nenhum efeito útil, nenhum benefício útil em manter a sua permanência nesses países. E também há muitos casos em que as próprias condições de alojamento, em residências, vários partilhando andares, apartamentos, e às vezes até quartos, são condições que não são propícias para que esses estudantes mantenham as recomendações que nós próprios, enquanto autoridades de saúde, nos damos. E daí, o programa que eu já descrevi, a senhora secretária de Estado, pode apresentar com mais detalhe. Terceira prioridade, e termino, os residentes. Em relação aos residentes, a nossa recomendação fundamental é cumpram as recomendações e as imposições das autoridades locais. Um português reside em França, um português reside na Austrália, um português reside na Alemanha, deve cumprir as ordens. Em França vigora o confinamento, na Alemanha vigorem medidas menos restritivas, na Austrália também vigoram medidas bastante restritivas, e nós devemos cumprir. Exatamente como eu peço a um uruguaio que viva em Viseu, que cumpra, não só peço o abrigo, que cumpra as determinações do estado de emergência que vigora em Portugal. Há uma exceção, que nós devemos considerar com muito cuidado, e guardar-me-ei para novas intervenções, que é a da situação dos residentes em países cuja fragilidade, designadamente em termos de sistema de saúde, possa criar um efeito de insegurança adicional. Insegurança pessoal, no conceito de segurança humana. Ou em que haja elementos adicionais que nos permitam dizer que há uma questão de insegurança, por exemplo, de ordem pública, ou de intimidações, ataques, ou agressões a estrangeiros, e aí nós temos que intervir, e nós temos que procurar intervir. Eu detalharei, se assim o entenderem, as circunstâncias em que cada uma destas prioridades vigora. Só queria dizer que esta também foi a orientação geral do Conselho de Negócios Estrangeiros da União Europeia de ontem. Estes são critérios que nós estamos todos a utilizar. Devo dizer que o último critério que indiquei é um critério português. Nenhum dos meus colegas ontem se referiu a ele, mas eu faço questão de o incluir, porque a fragilidade de sistemas de saúde é uma variável que nós devemos ter em conta quando analisamos a situação dos nossos residentes no estrangeiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Obrigado.